Olá! Hoje aqui no Clube Pet o assunto é bem sério, maus tratos contra animais de estimação. Infelizmente, este é um problema que ocorre com muita frequência no Brasil e no mundo. E nós, como cidadãos e apaixonados por pets, temos a obrigação de tomar uma atitude para ajudar os bichinhos ao se deparar com o caso. Para isso, vou mostrar para você algumas informações importantes. Vem comigo! Maltratar um animal é sim um crime. Mais do que isso, segundo a Constituição Brasileira, pessoas que prejudicam a flora e a fauna de qualquer forma devem sofrer penalidades. A Constituição também determina o dever do poder público de proteger os animais e impedir os atos que coloquem em risco suas funções biológicas ou as submetam a qualquer tipo de crueldade. A pena para maus tratos a animais é de três meses a um ano de reclusão. Em caso de morte do animal, a punição ainda pode ser aumentada de um sexto a um terço. Mas, segundo o Ministério Público, por ter pena baixa, o crime não recebe a prisão como regra. Em alguns casos, são impostos outros tipos de punições, como pagamento de multas e prestação de serviços à comunidade. As denúncias de abuso ou maus tratos contra animais devem ser feitas à polícia pelo 190, que deverá apurar o caso. A denúncia também pode ser feita pelo número 181 ou diretamente no Ibama, pelo número 0800-61880. Sempre que possível, filme, tire fotos ou vá até o local acompanhado de testemunhas. Também é possível denunciar ao órgão público da sua cidade, para que o setor responsável tome uma atitude. Anotou estas dicas? Espero que sim! Afinal, devemos sempre proteger nossos animaizinhos de estimação, que tanto nos fazem felizes. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like para que essa mensagem se espalhe. Um beijo e até a próxima!